Você sabe que dia é hoje também? Faz dois anos que ela foi embora. Eu sei, a mãe continua esperando. Eu não tô mais esperando por ela, Tina. Se a tua irmã fugir contar mais, Kátia, que ela não gostava de mim de verdade. Eu é que fui um bocó de ficar esperando por ela esse tempo todo. Eu não acredito que você esteja dizendo isso também. Essa história que aconteceu com o teu irmão, Tina, me abriu os olhos. Um amor de verdade não cabe assim de uma hora pra outra. Você tá falando da Azuka? Tô. Eu tô falando de mim também. De uma chama que se apagou dentro do meu peito. Que chama, Tomé? Da chama que me fez esperar por ela esse tempo todo. Aquela vez que você andou bancando a boca, querendo se passar por ela e eu... Eu não devia te ter feito aquilo. Foi besteira, amiga. Mas aquele beijo, Tina. Eu nunca mais esqueci dele. Foi bobagem minha, Tomé. Porta e meia eu penso naquilo. Isso não me saiu mais da cabeça. Verdade? Morria de vergonha. Mas eu não esqueci daquele beijo, Tina. Ainda sinto o gosto dele na minha boca. Eu tô com as minhas pernas na bamba. Eu quero me esquecer da Rosa de uma vez por todas, Tina. Se você tiver paciência. Eu também. Meu amor nunca é tarde demais. Porque somos iguais. Você é o amor e eu... Eu queria que a senhora se ame. Do senhor, seu Zé. Que entendessem que eu não tive a intenção de... O que acontece é que... Eu gosto muito da sua filha. Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui. Desde quando ela me serviu o apojo do leite. Minha filha era noiva, doutor. Noiva. O senhor não tinha o direito de fazer. O que fez com ela? Tudo bem, faz favor. Fica quieto. Vamos ouvir o que é que ele tem pra dizer. Eu sei que vocês devem estar sentidos comigo. Claro, todo pai ficaria... Se tivesse uma filha às vésperas de se casar... E de repente aparecesse alguém que... Arruinasse com a vida dela, né, doutor? Tudo bem. Fica quieto aqui de acho. Por quê? Por quê? Se eu já sei o que ele tem pra dizer. Desculpa. Só desculpa. Como é que você tem coragem de vir aqui? Pra falar de amor com a minha filha... Com aquela espanhola lá na fazenda? O senhor não vem me dizer que o senhor não teve nada com ela? Não viu, doutor? A gente conversamos muito. Ela contou tudo pra nós. Ela sabe de tudo. Por favor. O senhor deixa a minha filha em paz, que ela não quer nada com o senhor. Vai embora, doutor, vai. Vai, vai, dá uma vez lá pra fazenda, vai. É um favor que o senhor faz pra todos nós aqui. Vai. Minha nossa senhora. O que que eu faço agora? O que que eu faço? Então, doutor, como é que foi a conversa? Eles não entenderam. Eu lhe avisei. Isso não faz nenhum sentido, Chico. Aqui faz, doutor. Aqui essas coisas fazem muito sentido. Eu preciso falar com ela, Chico. Eu preciso me explicar. Eu sei do jeito você falar com ela.